Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre o tema F2G-Pest na avaliação de neoplasia avançada tireoide. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cristina Matuchita, eu sou médica nuclear e fundadora deste canal. A primeira coisa que eu tentei fazer para construir essa aula para vocês era a definição do que é o câncer avançado da tireoide. E encontrei diversas definições. Há quem diga que o câncer avançado da tireoide é tudo aquilo que já tem de metástases. Outros dizem que já é a partir do estadio T4, que é quando o tumor já se estende para além da cápsula tireoidiana e invade qualquer um dos tecidos moles subcutâneos ou laringe, traqueia, esôfago, nervo laríngeo recorrente. E tem aqueles que dizem que são aqueles pacientes que são classificados como estadio 4. Na dúvida, eu resolvi então falar aqui sobre as indicações de F2G-Pest no câncer da tireoide. Claro que eu não vou ficar aqui falando sobre os incidentalomas ou sobre os nódulos tireoidianos, porque senão a gente ia ficar aqui um bom tempo conversando. E o nosso principal objetivo aqui são aulas rápidas e simples. Então a gente pode falar sobre esses dois assuntos anos numa próxima conversa. A primeira coisa então que a gente tem que ter em mente é a idade de 55 anos. O câncer de tireoide é um divisor de águas. Se a pessoa é mais nova do que 55 anos, para ela ter um câncer de tireoide estadio 2, ela precisa ter um câncer metastático já para fora do pescoço, como para os pulmões ou para os ossos. Enquanto aquele paciente que é mais velho de 55 anos, com tumores maiores ou então que tem envolvimento só de mais de um nifonodo, ele já é considerado estadio 3. Então esse estadiamento de neoclasia, ele é útil para a gente conseguir categorizar a doença e para que todas as especialidades médicas falem uma língua só. Mas ele também é falho. E aí eu vou dar dois exemplos aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Se eu tenho um paciente de 54 anos com tumor primário de tireoide, ele tem infiltração neoplásica para além da tireoide, já para estruturas adjacentes e para linfonotos. Ele é categorizado como estadio 1. Agora, se eu tenho um paciente de 56 anos que tem um tumor grande, confinado na tireoide, nenhuma outra estrutura é comprometida. Ele é considerado como estadio 3. Desses dois exemplos que eu dei, o primeiro paciente, ele tem um risco muito maior de persistência da doença e um risco de mortalidade aumentada, ainda. Enquanto o segundo, ele pode ser completamente curado apenas com cirurgia. Agora o estadiamento diz o contrário. Essa classificação também nos ajuda a predizer o risco de morte dos pacientes com câncer de tireoide. O risco de morte é descrito como porcentagem de pacientes que morrem entre 5 a 10 anos depois do início do diagnóstico. Em geral, os pacientes do estadio 1 e 2, aqueles que são abaixo de 55 anos ou acima de 55 anos que têm uma lesão bem pequena, sem nenhum linfonodo comprometido ou apenas com um linfonodo comprometido, eles têm menos de 10% de risco de morte e, por isso, eles são conhecidos já com baixo risco. O estadiamento 3 tem apenas 25% de chance de morrer e são considerados como risco intermediário. E o 4 já é alto risco e tem aproximadamente 50% de chance de morte. Por definição, o carcinoma anaplásico, ele já é considerado estadio 4. E quão maior o estadio da doença, mais agressivos são os tratamentos. Então, o PET-CT no manejo do câncer da tireoide, ele tem o uso como rastreador na detecção do câncer, baseando-se no aumento da utilização de glicose pelo tumor, secundário ao aumento do metabolismo anaeróbico do tumor. E ele também avalia as características biológicas do tumor, não a morfológica. Como as alterações biológicas precedem as alterações morfológicas, o PET, geralmente, ele fornece uma detecção de malignidade antes da tomografia computadorizada e da ressonância magnética. E o fenômeno flip-flop são todas aquelas lesões que são ávidas no FDG, no câncer diferenciado da tireoide, mostram baixa captação ao iodo e vice-versa, quando aquelas lesões que são superávidas ao iodo mostram baixa captação ao FDG. Começando, então, com a principal indicação, são aqueles pacientes pós-tireoidectomia total e radioterapia apresentando uma recidiva, uma suspeita de recidiva, com a tireoglobulina aumentada e uma PCI negativa. Nós sabemos que a tireoglobulina é um biomarcador muito sensível, capaz de avaliar a recidiva. Então, com a tireoglobulina aumentada, com uma PCI negativa, o FDG-Pest é muito útil para identificar a presença de doença e tem uma sensibilidade de 88,5%, uma especificidade de 84,7%. E aí, tanto faz, se a gente usa o TSH endógeno ou exógeno para estimular a tireoglobulina. Aqui nós temos, então, uma revisão de publicações de pacientes com câncer diferenciado de tireoide e a PCI negativa, com uma tireoglobulina com aumento crescente. A gente consegue ver que a sensibilidade varia de 70% a 98% e a especificidade de 81% a 100%. Mas você também pode fazer o FDG-Pet, no caso do nível de tireoglobulina, supressa, ou seja, maior do que 5,5 nanogramas por ml. Ou então, até mesmo no caso de doubling time, menor de 12 meses. Nesse caso, a sensibilidade é muito alta, ele é de 94%. E esse é o parâmetro capaz de predizer a positividade no FDG-Pet. Um exemplo, então, que a gente tem aqui é uma PCI negativa, um paciente com risco intermediário, a tireoglobulina estimulada para 10 nanogramas por ml, e o PET, ele foi positivo em um nifaloto cervical. Esse paciente foi submetido à cirurgia para retirar essa lesão residivada. Outro exemplo que nós temos aqui é um paciente de risco intermediário, uma tireoglobulina estimulada para mais de 19. A PCI pós-terapia foi completamente negativa, e o FDG-Pet foi positivo na região do tireoide, tem um nódulo cervical aqui, um nifaloto cervical, e a gente encontra um nifaloto também em região de retrofaringe, que é uma área super difícil de avaliar contra a sonografia de pescoço, e é bem atípica para o câncer de tireoide. Então, desculpa, o FDG é muito importante nesse momento para avaliação e para guiar o cirurgião, para eliminar esse sítio de doença. Tem a possibilidade também de acabar fazendo um upstaging do paciente. Então, esse paciente aqui era um câncer folicular da tireoide, de risco intermediário, com muito alto nível de tireoglobulina. A PCI pós-dose terapêutica mostra uma captação focal no mediastino bem pequena, e aí quando a gente faz o PET, a gente vê que a real extensão da doença é muito maior, e o paciente já tem uma metástase hepática. Então, além dessa principal indicação que nós falamos agora, nós temos outras indicações. E a próxima que nós vamos conversar é sobre o estagiamento inicial e o acompanhamento de carcinoma de células de Hurtel invasivo ou metastático. Então, aqui nós temos uma paciente do sexo feminino, de 27 anos, com câncer de tireoide agressivo, que é o de Hurtel cell, o de células de Hurtel, com um alto nível de tireoglobulina de 234. Foi feito, então, um PET e FDG antes da terapia, e foi identificada uma intensa captação em metástase lítica no fêmur esquerdo. A PCI da paciente foi completamente negativa, porque essa área de hipercapitação que a gente encontra aqui na região tireoideana, nada mais é do que a tireoide remanescente, e não corresponde com o local da doença. Essa área de hipercapitação que a gente enxerga aqui no PET, na verdade, é pela paralisia do nervo. Então, esse paciente foi considerado para uma cirurgia e uma radioterapia, e não foi levado para radioterapia adicional. Nós temos aqui um paciente, então, de 74 anos de idade, também com carcinoma de células de Hurtel. Ele apresentou um aumento do nível de tireoglobulina, e teve uma PCI também negativa pós-tireoidectomia. E aí, quando foi feito o PET, a gente viu uma imagem nodular com contornos lobulados hipermetabólico, medindo cerca de 8 milímetros no lobo inferior esquerdo do pulmão. Outra indicação é como uma ferramenta diagnóstica poderosa para identificar quais os pacientes com metástases já conhecidas são de risco alto para mortalidade específica da doença. Aí, o PET deixa de exercer uma função diagnóstica e passa a exercer uma função prognóstica. Nós temos, então, aqui esta imagem clássica com hipercapitação do radiodo, além da região mediastinal. A gente vê em quatro topografias ósseas. E aí, quando a gente faz o FDG PET, essas metástases ósseas são completamente negativas ao FDG. E essa próxima dupla, a gente tem uma PCI completamente negativa, e um PET positivo. Então, nós temos um flip-flop fenômeno, que significa que as metástases não são mais capazes de captar o radiodo. Sendo, então, uma metástase, o metabolismo mudou para uma doença muito mais agressiva do que ela era. Se a gente olhar a sobrevida desses dois padrões, a gente pode ver que aquele paciente que tem um PET-FDG negativo tem um risco de progressão de doença e morte baixo quando comparado àqueles pacientes que tem um FDG PET positivo, mostrando um alto risco de progressão da doença e morte. Quando o FDG PET é negativo, a sobrevida específica da doença é de 95%. E quando, a partir do momento que o FDG se torna positivo, há uma queda significativa da sobrevida específica da doença, independentemente se a PCI é positiva ou não. A próxima indicação é como uma ferramenta de seleção para identificar aqueles pacientes que possivelmente não irão responder uma radioterapia adicional. Mais uma vez, o FDG PET está exercendo uma função prognóstica e não diagnóstica. Então, aqui a gente tem dois exemplos de flip-flop fenômeno. Esse daqui é um flip-flop fenômeno completo, que a gente já enxerga lesões ao FDG PET e não é capaz de captar ao radiodo. E esse outro daqui também é um flip-flop fenômeno, só que incompleto. Apesar de ter uma parcela da doença que capta o radiodo, na imagem com PET a gente tem uma real extensão, desculpa, uma real noção da completa extensão da doença. Esse paciente, ele já não é mais eletivo para radioterapia, mas ele respondeu super bem a uma radioterapia local. Esse paciente daqui, ele já tem algumas metástases pulmonares, mas a imagem com PET a gente também consegue ver que esse paciente, desculpa, esse paciente aqui já tem algumas metástases pulmonares e na imagem com PET a gente consegue ver que além das metástases pulmonares, esse paciente também tem algumas lesões ósseas e em reto peritônio que não concentram o radiodo e também ele já passa a não ser mais indicado para uma radioterapia adicional. E a última indicação que a gente tem então é para avaliação de resposta terapêutica após radioterapia, recepção cirúrgica ou terapia sistêmica. Esse paciente que nós temos aqui, ele foi tratado com inibidor da tirosina quinase, apenas um mês após a terapia, a gente já consegue ver uma importante redução na intensidade de captação do FDG, também como nas dimensões da doença. Nessa imagem da esquerda, a gente vê um paciente que tinha uma lesão óssea única vista ao FDG e correspondendo a uma lesão osteolítica vista à tomografia. Quatro meses depois, a lesão osteolítica permanece ali, mas já não tem mais captação, não tem mais hipermetabolismo. Nos mostrando uma resposta completa ao tratamento instituído. Esse paciente, ele se manteve assintomático com o PET-CT de controle negativo por seis anos. E aí, a gente precisa se perguntar se a gente usa ou não o TSH recombinante para fazer o PET-CT. No estudo in vitro, que eu trouxe aqui para vocês, ele nos mostra que, quão menor a captação de glicose, maior a captação do FDG. Mas também, quão maior o nível de TSH, maior a captação do FDG. Já em vivo, a gente viu que a história já não era a mesma. Nós só temos apenas esse estudo que comparou paciente que usou TSH recombinante dos que não usaram. E o que é significante, é claro, na análise por paciente. E foi visto que não tem nenhuma diferença significativa. Então, nós chegamos a uma conclusão de que não é um procedimento custo-efetivo. A gente sabe que o TSH recombinante é bastante caro. Então, o FDG PET em pacientes com câncer agressivo do tireoide é a melhor ferramenta prognóstica da doença metastática para identificar lesões em pacientes com alto risco de rápida progressão da doença e mortalidade específica da doença. As indicações que a gente tem, então, é o estadiamento inicial com uma ferramenta prognóstica na doença metastática para identificar lesões em pacientes com alto risco de rápida progressão da doença e mortalidade específica e avaliação da resposta pós-tratamento à pós-terapia sistêmica ou local da doença metastática ou localmente invasiva. Aqui, então, nós temos uma mulher de 58 anos de idade com carcinoma medular da tireoide após uma tireoidectomia radical, uma radioterapia, várias dissecções cervicais, foi feita quimioterapia e a paciente ainda assim teve uma recidiva bioquímica. O PET mostrou uma linfadenopatia metastática e várias metástases vertebrais. O carcinoma medular da tireoide, apesar da terapia de primeira linha agressiva com tireoidectomia radical, esvaziamento linfonodal cervical modificado e aproximadamente 50% dos pacientes têm a doença persistente ou recorrente. O PET é tido como um bom método de imagem quando o paciente apresenta recidiva bioquímica, que seria a calcitonina sérica e o antígeno cárcino embriônico aumentado. Numa meta-análise feita por Treglia et al, em 2012, foi visto que tem uma taxa de detecção do PET-CT por paciente de 59%. Por lesão, a taxa de detecção aumentava de acordo com o biomarcador. Então, quando o nível de calcitonina era acima de 1.000, a taxa de detecção do PET-CT era de 75%. Mas quando o nível de calcitonina era menor do que 150, a taxa de detecção do PET era de 40%. Aqui nós temos um paciente do sexo masculino, 68 anos de idade, com carcinoma anaplásico da tireoide. Essas imagens a gente vê uma enorme massa com centro necrótico na região cervical baixa, desculpa, aqui. Com intensa captação em região periférica. E uma linfadenopatia positiva hipermetabólica na axila direita. A massa, ela estava aderida já a estruturas adjacentes e se estendia ao mediastino superior, deslocando a traqueia e a laringe para a direita. O carcinoma anaplásico da tireoide, ele é um tumor de rápido crescimento, mais de 75% dos pacientes têm invasão local e 50% deles já apresentam metástase à distância no momento do diagnóstico. Essas lesões normalmente não captam o radiodo e a produção de trigoglobulina é bem baixa devido à sua baixa taxa de diferenciação. Então, como take-home message, o que a gente tem que levar? O hipermetabolismo focal, incidental, que nós não conversamos, tem alto risco de malignidade de 24% a 36%. E ele é necessário para dar continuidade de investigação pela ultrassonografia ou PAF. Eu, no meu serviço, a gente já teve alguns pacientes que foram fazer o PET-CT por outros motivos. A gente localizou essas imagens nodulares hipermetabólicas focalmente. Indicamos, então, conversamos com o médico, indicamos um PAF e era uma neoplasia da tireoide. O FDG-PET, ele tem se mostrado útil na detecção de doença recorrente ou metastática. Ele é um biomarcador de prognóstico em pacientes com doença, desculpa, com carcinoma diferenciado de tireoide e níveis aumentados da tireoglobulina e PCI negativa. Ele tem uma alta sensibilidade e especificidade para prover informações diagnósticas de pacientes com carcinoma de tireoide e células de Hurtle. E o tâncer tireoide anaplásico tem alta avidez ao FDG e o FDG-PET é bem útil para o manejo clínico, mesmo que sua utilidade seja limitada aos pacientes com nem tipo 2A ou 2B, com biomarcadores bioquímicos elevados. Então é isso, pessoal. Boa semana para vocês. A gente se vê semana que vem. Beijão! E aí E aí E aí